Olá a todos os meus amigos do canal Marcelo Vida na Mata Bom meus amigos, hoje novamente eu retornei a ceva E olha aí que linda imagem meus amigos, né? Essa daí é a rainha das sabiás, né? Sabiá Laranjela Chegou meio tímida E já foi logo tirando uma provinha aí do abacate Que tinha colocado debaixo da arapuca, né? Comeu ali Ficou ali meio desconfiada Mas continuou ali se alimentando Uma belíssima ave, com um belíssimo canto, né? E agora ela está se encaminhando para o laço, meus amigos, né? Porque aí eu tenho duas armadilhas instaladas aí, né? O laço Até chegou a catar esse caroço de milho aqui Mas como sabiá não se alimenta de milho, né? Mas como vocês podem observar lá no laço também tem uma Tem um pedaço de abacate também E ela está meio curiosa Está meio veciosa Mas ela vai Por fim ela vai acabar chegando lá também Hoje não foi um dia muito bom não, meus amigos Porque Eu inventei de mexer no laço E Às vezes a gente vai mexendo que já está pronto E acaba se arrependendo, né? E aí Acabei perdendo muito tempo, né? Inclusive Hoje tinha chegado uma nambu na ceva Eu Perdi de gravar as imagens dela para vocês aí, meus amigos E a sabiá Saiu de lá de onde estava o laço E como vocês podem observar Ela está debaixo da Arapuca, né? Ela está ali debaixo da Arapuca Está se alimentando, né? E Por mais que Ela viesse a ser capturada, né? Eu ia estar soltando ela Ia estar fazendo a soltura dela, né? O meu intuito Não é Capturar aves para manter em cativeiro, né? O prazer que eu tenho na minha vida É Observar essas aves aí Soltas, livres na natureza, né? Lembrando a todos que Nós estamos numa época que Não está tendo muito abacate, meus amigos Né? Inclusive eu já fui em vários pés E não consegui encontrar abacate, né? Somente em um Em um pé Eu consegui encontrar alguns Já estão meio Detonados Né? Então Essa época do ano É difícil Até para as aves, né? E Na verdade eu estou contribuindo, né? Estou levando Alimento para elas Agora elas estão na época de reprodução Né? Todas as sabiás estão chocando nessa época As que não estão chocando Estão botando ainda Né? E Então é isso, né? É De uma De uma certa forma Eu estou ajudando elas aí Contribuindo com o alimento Aí para elas, né? E é isso, meus amigos É Uma belíssima ave Né? Eu Estou compartilhando esse momento aí com vocês Né? É muito bom Saber que ainda existem aves Tão belas ainda Na natureza, né? Muitas pessoas Gostam de manter esses animais em cativeiro, né? Mas o meu intuito Não é incentivar ninguém a fazer armadilha O meu intuito não é A caça predatória, né? O meu intuito é apenas mostrar a imagem para vocês, né? Se acontecer de Uma ave dessa ser capturada Posteriormente ela vai ser Solta novamente E é isso aí, meus amigos Muito obrigado a todos Se você não é inscrito Se inscreva no canal Curta Comenta e compartilhe Tá? Vamos Deixa um like aí, meus amigos Para fortalecer o canal aí Posteriormente A gente está Trazendo mais vídeo para vocês Valeu Tamo junto Fui Fui Tchau